Dizem que os Tupi Guarani viram primeiro e deram o nome de Saci Mas há quem chame de Saci Pererê, Saci Saci Urá e Saci Trick O moleque aparece, desaparece, espanta cavalo e faz trança na sua crina Ele a subia pra confundir os viajantes, fazendo com que se percam na floresta Às vezes se transforma em ave e voa como uma tinta perê Ecoando o seu canto para enlouquecer as pessoas Capturar Saci é fácil, é só jogar uma peneira no redemoinho Prender o Saci na garrafa e fechar com uma cruz na rolha Space Cross, cabe a aventura que você imaginar